Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu estive num museu que eu sempre quis conhecer. Ele fica em Minas Gerais, na cidade de Juiz de Fora, e se chama Museu Mariano Procópio. Graças ao Eduardo Brigolini, um dos conselheiros do museu, e a diretora da instituição, a Maria Lúcia Horta Ludolf de Mello, eu consegui fazer uma visita monitorada e gravar essa visita, e agora vocês vão fazer essa mesma visita comigo. Mas antes disso, eu preciso dar uma contextualizada para vocês entenderem melhor o espaço, a coleção e a trajetória disso tudo. O Museu Mariano Procópio, ele possui cerca de 60 mil itens, muitos relacionados ao Império do Brasil e que pertenceram aos seus principais personagens. Esse acervo é fruto do colecionismo de Alfredo Ferreira Laje, nascido em 1865 e falecendo em 1944. O Alfredo dedicou toda a vida à formação desse acervo, que inclui peças artísticas, históricas e voltadas às ciências naturais. O museu se localiza dentro de um parque belíssimo, que era propriedade da família Ferreira Laje, lá em Juiz de Fora. O espaço foi aberto à visitação em 1915, como um museu particular ainda, e foi oficialmente inaugurado em 23 de junho de 1921, com a presença do conde de Genro, do Dom Pedro II, esposo da princesa Isabel. A data da inauguração escolhida pelo Alfredo era para celebrar o centenário do nascimento do seu pai, o Mariano Procópio Ferreira Laje, idealizador e construtor da primeira estrada de rodagem macadamizada do Brasil, a União e Indústria, ligando Petrópolis a Juiz de Fora. A estrada foi inaugurada também no aniversário do Mariano Procópio, em 23 de junho de 1861, com a presença do imperador Dom Pedro II, de toda a família imperial, políticos e importantes convidados. Para receber o Dom Pedro II, o Mariano Procópio mandou construir uma vila em estilo neo-renascentista italiano, no meio de uma belíssima propriedade. O edifício foi projetado e construído pelo alemão Carlos Augusto Gamps, chefe dos engenheiros e arquitetos da Estrada União e Indústria. Mas a vila não ficou pronta para a inauguração. Dom Pedro II só conheceu o local em uma outra visita, essa vila em outra visita em 1869. O projeto do parque é atribuído ao francês Auguste-François Marie-Glaziot. Com a morte do Mariano Procópio, em 1872, o Alfredo herdou a vila e a parte alta da propriedade, ficando a parte baixa para o outro irmão. E ali, nessa vila neo-renascentista, o Alfredo começou a guardar o seu acervo. Isso até construir um anexo nos fundos, a Galeria de Belas Artes, que foi inaugurada em 13 de maio de 1922. Além do acervo do próprio Alfredo, há diversas doações de várias figuras da sociedade brasileira, como da família do Duque de Caxias, da Viscondessa de Cavalcante, do Rodolfo Bernardelli, entre outros. Na década de 1930, o Alfredo doou o parque, a casa e todo o acervo para a cidade de Juiz de Fora. Ele criou a Sociedade Conselho de Amigos do Museu Mariano Procópio e dirigiu a fundação e o museu até falecer. Entre as exigências para ele doar tudo isso para a cidade, há a proibição perpétua de serem retirados do museu os objetos artísticos, históricos e científicos. Também o nome das salas e do próprio museu Mariano Procópio deveriam ser perpétuos. Ele também teve o direito de continuar morando na casa até o seu falecimento, em 27 de janeiro de 1944 aos 79 anos. Então, é essa a propriedade e os objetos que estão expostos, não é tudo que está exposto, é uma parte só do que está exposto, que está aberta à visitação. A vila, ela está sendo restaurada e logo vai ser aberta ao público depois de muitos anos fechado. Depois deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa visita guiada e, novamente, muito obrigado à instituição que me acolheu e permitiu que eu trouxesse esse vídeo interessante para vocês hoje. Tá legal? Mas, antes disso, não esquece que a revizinha de prática se você não está inscrito no canal, por favor, se inscreva. Se você já está inscrito, dá uma olhadinha se o YouTube não tirou a sua inscrição. E, para ajudar o canal, você pode simplesmente comentar, compartilhar esse vídeo e ajudar também financeiramente entrando para o clube do canal ou mandando um pix aqui para a gente para ajudar a manutenção. Então, vamos lá ao vídeo de hoje. Olá, eu sou a Rosane Carmanini Ferraz, sou historiadora e trabalho aqui no Museu Mariano Procópio. O Museu Mariano Procópio é uma instituição em Juiz de Fora, em Minas Gerais, muito conhecida pelo seu amplo acervo sobre o período imperial, mas nós temos uma coleção bastante eclética, com vários tipos de acervo que foram sendo amealhados pela família Ferreira Laje ao longo do tempo e que, depois de uma coleção particular da família Ferreira Laje e da família Cavalcante, com a doação do museu ao município de Juiz de Fora, em 1936, esse acervo passa a ser um acervo público. Então, nós temos uma coleção que se iniciou de caráter privado, colecionismo familiar, e que, com a doação para o município de Juiz de Fora, se tornou um acervo público e aberto a toda a população. Essa exposição que nós temos aqui no primeiro pavimento é a exposição Rememorar o Brasil. Essa exposição, ela foi criada, ela foi montada a partir do contexto de comemoração do Bicentenário da Independência. Essa exposição começa com uma sala em que a gente aborda o final do período colonial e a vinda do Dom João VI para o Brasil, com algumas peças bem emblemáticas da nossa coleção. E toda essa parte aqui da Galeria Maria Amália, que é o nome dessa sala, uma galeria de arte, ela está destinada ao período imperial brasileiro. E a última sala, no final, a gente trabalha com o período da República e as comemorações do Centenário e, por que não, do Bicentenário da Independência. E o que a gente tem aqui? Aqui nós temos muitas peças do Palácio São Cristóvão, inclusive esses consoles aqui, todos os mobiliários, tanto desse pequeno cenário quanto daquele outro cenário lá, são peças do Palácio São Cristóvão de uso da própria família imperial e que foram, em sua maioria, adquiridos em leilões do Paço Imperial. Alfredo Ferreira Laje era um saudosista, digamos assim, da memória monárquica e ele adquiria, ele frequentava os leilões e adquiria algumas dessas peças para compor o acervo do museu. O Museu Mariano Procópio, a gente costuma dizer que ele é um grande projeto de memória relacionado à memória imperial e também às memórias familiares do Mariano Procópio e de toda a família. Aqui são alguns itens do Palácio São Cristóvão. Nós temos um conjunto bastante significativo de opalinas, cristais, porcelanas, inclusive brazonadas. Aqui nós temos um conjunto que teria pertencido da Marquesa de Santos e esse conjunto, por exemplo, o serviço do príncipe, também do palácio e o serviço de independência ou morte. e o serviço de porcelana e o comando. Isso, nós temos esse prato em específico. Nós temos aqui também algumas representações do Dom Pedro I em vários tipos de objetos, em ânforas, em medalhões, em esculturas, em fotografias de algumas esculturas, gravuras. são representações diferentes do Pedro I. Com decorações. Aqui algumas peças, partes, maçanetas do Palácio São Cristóvão. Aí são algumas representações ainda do Dom Pedro I, medalhão. Algumas esculturas, estatuetas. E esse prédio todo foi construído para ser essa parte aqui? Sim. A parte de lá era uma residência, foi fundada em 1861. Ela foi construída por ocasião da inauguração da Estrada União Indústria, para que ela fosse uma casa da família, uma casa de veraneio, digamos assim, da família Ferreira Laje, mas também para hospedar a família imperial. Só que essa casa não ficou pronta a tempo, em 1861, então eles se hospedaram numa residência em estilo colonial que tinha aqui na propriedade, mais abaixo, mas que não existe mais essa propriedade. Ela foi demolida e foi construída um outro palacete. E depois a família imperial veio diversas vezes a juiz de fora e se hospedava aqui na casa. Quando o Alfredo Laje herda essa propriedade da família, em 1915, ele já abre a casa como um museu particular. então ele começa a expor as coleções mais dentro de casa e aí ele cria o projeto de construção dessa galeria. Então isso daqui já era para ser uma galeria de arte? Essa galeria é o primeiro espaço museal de Minas Gerais. O primeiro museu de Minas Gerais é o Museu Mariano Procópio. E é um museu particular inicialmente? Inicialmente particular. Em 1921, ele abre o museu para a população e em 1922 ele inaugura a galeria Maria Amália. Esse T aqui com essas salas laterais e essa galeria como uma galeria de arte mesmo para ele expor pinturas, esculturas, boa parte da sua coleção. Aqui a gente tem alguns documentos de caráter privado, da relação tórrida da Marquesa com o Dom Pedro. Os famosos codinomes dele, o Demonão, o Fogo Foguinho. E a gente trata um pouco disso também em como que isso impactou na imagem pública do Imperador. Porque é uma questão de caráter privado, mas que impactou na imagem pública dele e na própria abdicação dele do trono. Então a gente passa pelo período regencial, a gente aborda um pouco da formação dos príncipes aqui para que o Dom Pedro II assumisse essa tarefa. E fala também desse período muito conturbado do período regencial, que é muitas rebeliões separatistas e esse projeto de unificar o país em torno da figura do menino, do Dom Pedro II. com a antecipação da maioridade dele. Aqui são alguns exercícios de caligrafia para a formação dos imperiais, para que eles tivessem uma educação para assumir os rumos do país. Aí a gente aborda o período regencial e depois a gente passa aqui o casal inaugurando o segundo reinado e Tereza Cristina e lá a princesa Isabel e o conde D, a linha sucessória do imperador Pedro II, mais alguns objetos que pertenceram ao palácio São Cristóvão, que foram adquiridos ou doados para a coleção do museu. O T, de Tereza. Eu estava olhando isso, a cadeira também tem o T de Tereza. É. P1, P2 e o T. E aqui a gente tem mais alguns objetos que foram de uso da família. essa peça essa peça é bem interessante porque ela é um emblema da corveta que trouxe a Tereza Cristina quando ela chegou para se casar com o D. Pedro II. fundo, é uma peça bem interessante. É Tereza e Pedro. Galiota, não é corveta, é galiota. É T e P, né? Tereza e Pedro. Tereza e Pedro. lavandas, taças, tudo em cristal bacará do Palácio Imperial. E aqui? Mais serviço, né? Esse aqui é bem interessante porque é o serviço de caça do Imperador. Isso. Ele é bem grande. A proveniência que a gente tem é o Palácio São Cristóvão, Ele tem muitas peças, mas a gente sabe que na verdade o serviço era bem maior do que isso. Nós temos uma parte do serviço, né? A mão da justiça, serviço do P2 que as pessoas falam P2 pequeno, P2 grande, né? A gente tem muita porcelana. E cristal também. É, cristal. Aqui, Paula, a gente tem algumas representações do Pedro em diferentes situações, né? Em diferentes momentos da vida. Todas são do acervo do museu, mas são reproduções, né? Vocês não expõem... O original só lá em cima. Aqui não por conta da luminosidade, né? Uma gravura dele em trajes majestáticos, né? E aí a gente quis brincar um pouco com essa coisa da imagem pública dele, né? Aqui uma imagem oficial, ele com trajes majestáticos, e aqui uma caricatura do... É isso, do Rafael Bordal, fazendo uma crítica, né? Ao governo dele, a coroa jogada, o cetro... E a mala, né? Como se ele fosse um imperador que só viajava e não se preocupava com as questões do Estado, né? Aqui é um pouco dessa ideia do imperador cidadão, né? O imperador que viaja, que tem curiosidade científica, artística. O Instituto de França. É. Uma carta que ele recebeu, né? Do Instituto de França. Aqui a expedição do meteorito de Bedengó, que foi por iniciativa dele, né? Que o meteorito foi transferido da Bahia para... para o Museu Nacional, E ele ficou sabendo da existência do meteorito na Europa, numa outra viagem anterior. Ele falou assim, não, mas como assim, Como que a gente não sabe aqui quem... Precisamos buscar isso, isso tem que ser objeto de pesquisa. E aí ele abre uma subscrição para que arrecadasse dinheiro. Ele interfere diretamente na vinda do meteorito, né? Nós temos o relatório do meteorito aqui original. Aqui algumas representações do falecimento, né? O cartão do convite para o funeral. A gente tem... A foto do... A gente tem essa e tem o da Câmara Ardente também, né? Da foto mortuária, né? Essa é a última, né? Petrópolis. A caminho do exílio. Todos assinam em 24 de novembro, quer dizer, nove dias depois da proclamação, né? Aqui a gente tem um pouco da... dos motivos do desgaste da imagem pública do imperador, né? O movimento republicano, o movimento abolicionista muito forte, o próprio desgaste com a guerra do Paraguai, né? Algumas dos elementos que levaram à crise da monarquia e proclamação da república, né? É do nosso acervo também. Eu nunca tinha visto. Muitas charges do Ângelo Agostini, a gente teve que selecionar algumas, né? Tratando dessa questão da crise do império. Agora, esse Pedro II aqui está parecendo um prigodê do Maximiliano México. Ele tinha umas costeletas assim, né? O Maximiliano, né? A gente tem foto dele aqui. É... Bem clarinho assim, né? Pele clara. De quem que é? Esse quadro é do Joaquim da Rocha Fragoso. Esse quadro é muito interessante, Paulo, porque ele... A gente não sabe exatamente quando ele veio para o museu, mas ainda na época do Alfredo Laje. E ele veio com ataques tanto de material cortante, espada ou adaga, faca... Isso nem é o que tem no Museu... Exatamente. No Museu Histórico Nacional. E com aquela marca aberta, né? De um tiro. Então, ele sofreu vandalismo de grupos radicais republicanos, tanto por corte quanto por marca de tiro, né? Em 2006, nós conseguimos um recurso de lei de incentivo à cultura, conseguimos restaurar um lote de peças, de quadros, móveis, e esse foi no conjunto. Ele nunca tinha sido exposto até então. E aí, foi feito todo o processo de restauração aqui. A gente consegue perceber que tem uma intervenção aqui, né? Da restauradora. E lá, a gente optou por manter a marca do tiro para que a gente pudesse até didaticamente contar, né? ele é uma testemunha ocular, né? Do processo de proclamação da república. É histórico também. É. E desses, é aqui, bem na bochecha aqui, né? E dessas tensões que se instalou no Brasil entre os republicanos radicais, né? E as imagens públicas, né? do Dom Pedro II. Aqui são alguns registros das vindas da família imperial a Juiz de Fora, né? A gente historicizou um pouco todas as vindas, né? Para que situações? Eles vieram para várias situações, né? Inauguração do fórum, inauguração da estrada de ferro Dom Pedro II, um trecho da estrada, inauguração da própria União Indústria, né? Então, eles vieram várias vezes oficialmente à cidade. E o Mariano Procópio tinha essa conexão tanto de sociabilidade quanto de cargos públicos, né? Que ele ocupou no período imperial, né? Aqui tem a Teresa Cristina e as princesas. Isso. Mas o Dom Pedro não aparece? Dom Pedro está aqui, ó. É ele aqui. Conde Dê e o Luiz Augusto, Saxicoburgo. Aqui é o Mariano Procópio. Essas outras pessoas a gente não conseguiu identificar. aqui a gente sabe que é a Tereza Cristina. Dessa aqui parece... É, é a Barral e o Conde de Barral. São as pessoas que a gente conseguiu identificar nessa foto. E a gente não tem muita certeza se é aqui no lago do parque ou se é no Rio Paraibuna. porque o lago aqui era interligado com o Rio Paraibuna que corta a cidade. E aqui são fotos também. É. São bem conhecidas, né? É. E esse já é o museu. Aqui é a propriedade. A propriedade. A chácara do Mariano que hoje seria a Vila Ferreira Laje que a gente está... aqui é a estação da União Indústria logo aqui em frente. Em frente à chácara do Mariano, né? Mas a estação de ferro... Era da Companhia União Indústria. Depois ela foi adaptada para ser a estação da Estrada de Ferro. Essa estrutura aqui não existe mais, né? Aqui a gente parte para a sala do período republicano em que a gente trabalha um pouco a questão da construção dos mitos, né? Da construção do mito do Tiradentes como Marte do período republicano, né? E aqui é bem interessante porque é um projeto de bandeira. Esse país ele está mudando a sua forma, né? O seu regime político e ele precisa construir novos símbolos. E aí esse é um dos projetos de bandeira que foi rejeitado. E aí foi comprado e está aqui no feijão. É, está aqui no acervo, né? É interessante porque à medida que mantém um símbolo do império ela tem um barrete frígio da Revolução Francesa. Então ela tem uma simbologia bem peculiar, né? E aqui é o Tiradentes? É, porque a gente retoma a imagem do Tiradentes. Ele está na outra sala por questões de conservação, mas a gente quer trabalhar com a imagem dele como um mito do herói republicano. E aqui também a gente está trabalhando um pouco com a questão da conciliação entre monarquistas e republicanos para a comemoração do primeiro centenário da independência, né? Então o processo de revogação do banimento da família, aqui a presença do Alfredo Laje o Alfredo Laje é esse aqui é, recepcionando o Condidé e o Pedro aqui Alfredo de Alcântara é Alfredo de Alcântara o Condidé e esse aqui é o Alfredo Ferreira Laje isso ele veio ele foi recepcionar né os descendentes da família em Juiz de Fora é aqui é uma foto do dia da inauguração dos fardões que o Alfredo Laje ele fez toda uma articulação política ele usou de todos os artifícios de sociabilidade que ele tinha usou da sua influência como colecionador para conseguir trazer esses fardões para cá né e aí está o antigo príncipe do Grão Pará isso e aquele ali era o prefeito de Juiz de Fora na época então foi feita uma inauguração solene né da exposição dos fardões e aqui é o Getúlio é a vinda do Getúlio Vargas a Juiz de Fora e ele está aqui aqui o Alfredo Laje e aqui o Getúlio Vargas e aqui é como era? isso essa foto é da inauguração da galeria Maria Amália dessa galeria que a gente acabou de passar né um pouco do layout do circuito expositivo que o próprio Alfredo que montou né é em 1922 e Amália por quê? Maria Amália é o nome da mãe e Mariano Procópio é o nome do pai por isso que é um projeto de memórias familiares e também do período imperial né alguns objetos alusivos à república né e aqui é o projeto de construção da galeria então nessa sala a gente trata do centenário do bicentenário né de que independência é essa de o que que ainda precisa pra que a gente seja um país de fato independente né diante das desigualdades sociais e etc e a gente aqui trata um pouco disso do bicentenário do centenário da proclamação da república da construção dos mitos né dos novos da nova galeria de heróis nacionais né mas vamos lá ver o tirar a dentes e o é porque a gente começou pela galeria né mas a exposição começa por aquela sala ali esse daqui é o começo então da exposição a exposição começa por ali tá aqui ó a gente faz um texto de apresentação né do que que a gente entende por rememorar o Brasil e aí a gente aborda um pouco do finalzinho do período colonial e de alguns movimentos que vão desgastar a imagem né da relação entre Portugal e Brasil né entre a colônia e a metrópole e aí a gente apresenta o quadro do Tiradentes aqui que é do Marino Cacopo é e é sem sombra de dúvida a peça mais icônica assim da nossa coleção é esse quadro mas eu fico pensando né ele deve ser mudou o governo é bom tem que fazer uma coisa para o novo governo né é o Pedro Américo era um pintor de pintura histórica e pintou muito para a família imperial inclusive né e aí com a mudança de governo e a construção desses outros símbolos nacionais né a necessidade de construção desses novos símbolos a ideia dele era criar uma sequência com cinco quadros sobre a conjuração mineira só que esse quadro ele não foi nada bem visto pela crítica da época no Rio de Janeiro e aí ele parou neste quadro né e esse quadro veio a ser exposto aqui na Câmara Municipal de Juiz de Fora o Alfredo Ferreira Laje ele é intermedia digamos assim a aquisição desse quadro pela Câmara e depois ele é doado ao Museu Mariano Procópio a professora Maralice Cristo ela fala que o Alfredo ele tinha interesses muito peculiares no colecionismo dele porque ele trouxe para o acervo da instituição vários quadros que na época foram rejeitados pela crítica de arte mas que hoje tem uma importância histórica estética simbólica gigantesco né sim a associação da imagem do Pedro do Tiradentes com o Cristo né a própria o desenho do mapa do Brasil ali da forma como as partes do corpo é vão sendo dispostas isso e a própria ideia do cadafalso quase que como um altar né então é um mártir é a ideia do é a ideia do mártir despedaçado só que não era essa imagem que os republicanos queriam os republicanos queriam a imagem de um mártir forte né e aqui ele é exposto de uma forma fragilizada aos pedaços então essa esse quadro ele na época ele não vai ser bem recebido ganha mesmo ele sempre de pé mesmo com a corda né mas ele está vivo né altivo né olhando para o horizonte não dessa forma representado aos pedaços literalmente né a gente tem também uma coleção de oratórios muito importante esse oratório inclusive e mais 11 peças foram restaurados recentemente então a gente está tratando um pouco aqui desse ambiente colonial né pouco antes da chegada do Dom João VI ao Brasil né que vai precipitar a abertura dos portos e que na verdade vai começar o nosso processo de independência né e aqui a gente está tratando da figura do Napoleão com a questão do bloqueio continental né que vai precipitar o nosso a vinda né vai provocar a vinda da família real para o Brasil aqui a gente tem alguns documentos originais porque a luminância dessa sala é bem menor né então um álbum original com personalidades do século XIX um documento assinado pelo próprio príncipe regente né da cerimônia do beijamão que é uma cerimônia que na verdade legitima o poder né e aproxima Dom João VI dos súditos né ao ouvir os pedidos todos os dias às oito horas da noite exceto aos feriados imagina o trabalho disso né dessa cerimônia de ouvir as pessoas praticamente todos os dias como uma forma de manutenção do seu poder e de aproximação com os súditos né e será que veio de Portugal é veio de Portugal a informação que a gente tem é que veio de Portugal essa exposição aqui a gente inaugurou em 7 de setembro e a exposição aqui de cima a gente acabou de inaugurar no dia 3 de março isso aqui fazia parte do projeto original não isso aqui foi construído posteriormente na década de 70 não essas salas aqui essas três salas de parco elas já existiam daquele projeto do Alfredo e depois a prefeitura ampliou nessas salas aqui em mármore a prefeitura ampliou na década de 70 é esse é o Alfredo Laje olha ele ali olha que simpatiquinho que bonitinho a gente é suspeito né Paulo parece que é da família da gente né porque vocês já estão aqui aqui é muito tempo né essa sala aqui então é a sala que abre a exposição fios de memória em que a gente tenta traçar a trajetória de formação das coleções do museu e aqui a gente apresenta o Alfredo Laje né quem é esse personagem é um pouco da sua formação intelectual da sua formação religiosa ele estudou ele estudou na Europa por um tempo dos seus interesses ele é formado em direito mas ele nunca advogou ele preferia investir em cultura em arte e ele herda a propriedade da fazenda de café é boa parte da riqueza da família Armand e Ferreira Laje vem oriunda de Barbacena eles são de Barbacena de fazendas de café e de escravizados um grande plantel de escravizados e aqui são algumas fotografias da produção amadora dele a família tinha uma vinculação com a fotografia tanto quanto consumidor quanto também como artista digamos assim né nunca com o objetivo comercial sempre com a fotografia amadora tanto ele quanto o irmão o Frederico Laje fotografavam mas o Frederico Laje ele morreu precocemente então o Alfredo deu continuidade a essa atividade e ele ganhou vários prêmios inclusive na exposição de Turim em 1911 com essas fotografias todas elas foram bem premiadas né e ele investia em teatro ele era muito ligado às artes né aqui são as cadeiras do camarote dele no teatro lírico aqui em Villefort não, no Rio mas ele era um dos proprietários do teatro Juiz de Fora ele junto com o irmão Frederico Ferreira Laje e essa é uma foto da Nina Sanze da atriz Nina Sanze que ela deixa uma dedicatória ao povo de Juiz de Fora ela se apresentou no teatro Juiz de Fora e aí ela deixa tem várias atrizes artistas da época que se apresentavam no Rio pela proximidade geográfica vinha se apresentava no teatro Juiz de Fora e deixava fotos autografadas quando o teatro encerra suas atividades ele traz as fotografias desses atores e atrizes cantoras para a coleção do museu aí a gente segue para cá é aqui a gente apresenta um pouco de onde começou a coleção do Alfredo porque ele diz em entrevista ao Diário da Manhã que ele começou a sua coleção com dois minerais ele diz que ele considera que a coleção dele começou quando ele pediu a mãe dele a Maria Amália para comprar dois minerais para ele e a gente tem uma uma coleção de história natural muito significativa porque isso era muito característico dos colecionismos do século XIX das práticas dele meio gabinete de curiosidades aquela coisa enciclopédica quase como um antiquário então nós temos fósseis a gente tem a coleção de conchas bem dentro dessa tradição da história natural uma concha camafeu lindíssima eu amo essa peça é pensa bem o trabalho meticuloso esses anjinhos todos todas essas alegorias nessa sala a gente chama de sala coleção enciclopédica porque a gente quis reproduzir um pouco desse tal gabinete de curiosidades dos colecionadores do final do XIX para o XX então a gente tem animal taxidermizado um indígena mobiliário oratório um chifre de alce pintura acadêmica mobiliário mobiliário armaria aí a gente tem umas coisas assim bem de curiosidade mesmo de colecionador essa sopeira de porcelana chinesa um potiche chinês pois essa essa é engraçada é e ela tem uma colher assim tá vendo a língua é uma colher que solta ela desencaixa essa parte de cima do crânio desencaixa e tem uma colher ali alguns itens bem de coleção mesmo bem característicos de coleção de curiosidade um polvorinho isso é para colocar pólvora é aí a gente tem aqui na nossa coleção da Guerreótipos o início do processo fotográfico livro do Egito bumerangue armaria um calendário do Santos Dumont uma carta autografada pelo próprio Vitor Hugo é bem objeto de coleção mesmo não é um arquivo do Vitor Hugo é uma carta que é adquirida como um item de coleção um calendário com uma caricatura do Santos Dumont esse quadro aqui ele é bastante importante para a história da coleção porque ele é do Roelofs um artista holandês muito premiado e que o Alfredo adquiriu na exposição numa das exposições universais que ele participou existe um museu na Holanda só sobre esse artista e o governo holandês tem muito interesse nessa tela a família sempre participou dessas exposições universais então eles adquiriam peças na Europa uma lapinha uma lapinha é um oratório de lapinha nós temos uma coleção de arte sacra bem interessante a gente foi um torre de ouro preto formado em arte sacra em Minas século XVIII XVII aqui é um museu do oratório maravilhoso maravilhoso aqui um pouco mais aqui é a nossa coleção a sala de história natural em que a gente trata dessa característica do colecionismo dele os animais taxidermizados aqui aves e ali mamíferos aí tem um pinguim que as crianças adoram mas essa onça faz parte da memória afetiva de todo mundo inclusive a minha quando vim ao museu quando era criança quando eu voltei já para fazer estágio estudando na faculdade eu falava cadê a onça? essa bonitinha fofinha fofinha eu só não ponho a mané porque eu tenho nervoso mas ela é fofinha não é amarelo? é linda eu queria chamar a atenção para esse armarinho aqui não sei se você já viu um armarinho de mini coleções são microminerais micro conchinhas e ele assim a historiografia tradicional as informações que a gente tem por tradição oral aqui na instituição é que o Mariano teria sido presenteado pelo H.C.S. pelo naturalista H.C.S. a gente tem documentação de que ele realmente esteve visitando a chácara do Mariano mas a gente não tem documentação que afirme que isso seja um presente para o H.C.S. de história natural não nunca eu acho que é bem característico aqui da coleção nessas duas salas aqui a gente está tratando das coleções de arte do Alfredo então aqui é uma sala de coleção de arte estrangeira então italianos franceses latino-americanos pintura de paisagem alguns retratos o Eduardo de Martino algumas esculturas Joana Dark Mephistófeles e Margarida esse quadro as crianças gostam muito que é o Jardin de Plain do Jules Scalbert impressionistas ele não chegou a pegar não impressionistas tem alguma coisa é é o Dobini Volon também os franceses esse é um pintor italiano é o Luiz de Mion Volta do Mercado o Fragonard está logo ali na frente então essa aqui é uma sala dedicada à arte estrangeira e essa aqui é uma sala dedicada à arte brasileira então aí a gente tem um pouco dessa inspiração da pintura ao ar livre que você estava até perguntando os impressionistas com o Antônio Parreiras essa tela chama Jornada dos Mártires então uma representação da passagem de parte dos Inconfidentes aqui pela Zona da Mata aqui no município de Matias Barbosa que é aqui ao lado de Juiz de Fora ela foi encomendada pelo presidente da Câmara ao artista ao Antônio Parreiras e também depois doada ao Museu Mariano Procosa Bernardelli os dois quadros não bem recepcionados na época encomenda do diretor do Museu Nacional mas que não era bem o que ele queria e o projeto acabou vindo para o museu esse aqui é Rodolfo Moedo esse aqui é o Moedo e aquele ali é Bernardelli as duas são representações do bandeirantismo das Correia Lima a menina e moça que o Museu Nacional de Belas Artes tem ela em bronze e nós temos em gesso é o projeto Décio Vilares São Paulo aqui Georgina de Albuquerque Anair de Tefé e ela foi desconhecida a gente sempre colocou algumas artistas por exemplo o segredo ali é da Nicolina Vaz então as artistas a moada do Belmiro e o autorretrato do Bernardelli nós temos muitas obras do Bernardelli aqui na coleção porque o Bernardelli foi professor da Maria Pardos e amigo pessoal do Alfredo então a gente tem muitos estudos muitas peças obras do Bernardelli aqui na coleção do museu a Nicolina Vaz vocês têm a esposa? Nicolina Vaz é aquela ali o segredo uma das pouquíssimas escultoras brasileiras do início do século escultura era muito restrito ao universo masculino em São Paulo tem duas obras dela uma no tem uma fonte monumental que são umas lagostas umas peças que ela esculpiu e tem no cemitério da Consolação tem um túmulo que ela fez do culto de Magalhães ela reproduziu no bronze uma cena do O Selvagem é muito bonito aquela arte tumular bem característica do início do século XX essa sala aqui Paula a gente está dando protagonismo para duas personagens muito importantes nas práticas colecionistas do museu e que influenciaram muito o Alfredo Ferreira Laje que é a Maria Pardos pintora espanhola que era sua companheira e a Viscondessa de Cavalcante a prima do Alfredo Ferreira Laje e que doou boa parte do seu acervo e que tem uma influência muito grande nas práticas colecionistas dele com esse colecionismo muito rebuscado muito refinado que ela tinha aqui são alguns instrumentos de trabalho da Maria Pardos pintora espanhola que se radicou no Brasil alguns estudos de aquarela e toda essa parede aqui são obras da Maria Pardos a grande maioria das obras dela com algumas exceções está aqui na coleção do museu e elas foram restauradas há pouco tempo pela Pinacotina de São Paulo e ela trabalha muito com luz femininos com cenas de gênero com naturezas mortas e a gente gosta muito dessa da conciliadora uma obra bem impactante dela e o sem pão também e ali é o autorretrato ela fez o sem pão e o autorretrato e o autorretrato o busto dela e ali a gente tem uma foto de uma das exposições dela ela fez uma exposição com uma outra artista Regina Veiga no Rio de Janeiro na Galeria Jorge e a gente vê algumas das telas a maioria dessas telas que estão expostas aqui fazem parte da coleção do museu ou estão aqui expostas ou estão em reserva técnica a Maria Pardos é essa aqui e essa é a Regina Veiga isso é de quando? isso é 16 1916 quando ela fez essa exposição no Rio essa nossa foto não aparece com Alfredo Laje mas tem foto de jornal mais ampliada que dá pra ver que ele está por aqui e do lado de cá é a coleção da Viscondessa de Cavalcante que é muito muito eclética ela tem uma coleção de miniaturas que você já deve ter ouvido falar ela colecionava miniaturas de várias artistas muitas cenas de gênero retratos paisagens cachorrinho gatinho bem delicado né e a maioria das colecionadoras de miniaturas eram mulheres assim mas fica um móvel né pra expor é essas vitrines foram adquiridas pelo Alfredo justamente pra expor essas miniaturas ele recebe isso da prima e aí isso colocando em exposição a grande maioria tá em exposição a gente não expôs tudo por questões de conservação ou mesmo de espaço mesmo miniatura é temos alguns retratos essa é ela própria né a Viscondessa esse é o Isabel importantíssimo sim miniaturista alguns outros retratados né alguns a gente não tem a identificação ainda mas são todos que tem uma qualidade muito né muito bonitos né e um pouco do colecionismo dela assim dos gostos dela né essa é a filha dela a Estela ela teve dois filhos o Fernando e a Estela algumas coisas de objetos egípcios Matanagra um uma um ícone bizantino ela tinha um colecionismo bem é bem rebuscado um estudo um estudo do Messonnier e aqui o que é? aqui são paliteiros né de prata algumas caixinhas uma uma espátula para cortar papel é papel e aqui é uma reprodução de uma foto dela sim aqui a gente tem então um faquiné né da uma paisagem do rio né da Bahia é aqui o Fragonard e a Estela a filha dela algumas telas que pertenceram a coleção dela né aqui o leque de autógrafos esse leque é famosíssimo que você comentou né ele é assinado né autografado nos dois nas duas faces né a gente está expondo uma depois a gente vai trocar e com várias personalidades da política das artes da literatura né da música da música é essa de Queiroz Santos Dumont Dom Pedro II né e ela fecha o leque com uma assinatura dela mesma né é Machado de Assis e tanto personalidades brasileiras quanto europeias sim sim o leque provavelmente foi feito pra isso é ele é algumas damas digamos assim da sociedade da época tinham o hábito de coletar né essas assinaturas e esses autógrafos então adquiria-se o leque em branco pra ir coletando essas essas assinaturas dedicatórias nem todas essas personalidades ela tinha um contato muito próximo mas como ela tinha uma rede de sociabilidades ela conseguia fazer chegar esse leque a quem ela queria né pra pessoa assinar aqui algumas esculturas essa escultura também ela adquiriu em exposição universal alguns amuletos e objetos egípcios chineses um jogo de gamão chinês é bem eclética a coleção dela ali a gente tem umas divindades hindus uma coleção de cartões postais que ela tem do Santos Dumont porque ela vivia na Europa nessa época então ela acompanhou né todo o estudo as pesquisas dele com os dirigíveis né ali alguns tipos suíços né ela morou um tempo na Suíça principalmente na época da primeira grande guerra ela se refugiou e morou na Suíça então a gente tem alguns objetos aí da da passagem dela né pela Suíça são divindades hindus é bem bem característico né é aqui essa aqui é uma gravura que a gente tem aqui na coleção da Exposição Universal de 1889 o esposo da Viscondessa o Diogo Velho Cavalcante ele ocupou vários cargos de ministro de Estado e nesse momento ele ocupava um cargo parecido com relações exteriores assim um cargo diplomático então ele foi o delegado né o presidente diretor esqueci o título é como se fosse o presidente da Comissão Brasileira na Exposição de 1889 e a Viscondessa também participou como expositora então ela recebeu várias medalhas pela sua participação como expositora e ela expôs o que? ela expôs várias moedas da coleção dela ah, ela colecionava moedas e medalhas acho que também sim ela faz um catálogo faz ela tem os catálogos de numismática dela estão aqui na biblioteca aqui são alguns exemplos dos interesses dela por acervos etnográficos indígenas primeira guerra mundial ela tem uma coleção que está aqui no Museu Mariano Procopio foi doada pra cá de 5 mil cartões postais sendo que desses 5 mil 2 mil são de primeira guerra mundial eu nunca tinha visto uma coleção de do primeiro que eu nem sabia que existia cartão postal de outra coisa que não fosse assim coisas bucólicas né eu vim a descobrir aqui e ela ela foi colecionando esses cartões da propaganda anti-Alemanha de patriotismo francês de patriotismo de patriotismo inglês né das alianças e ela era membro da cruz vermelha internacional então ela acompanhou muito de perto na suíça o desenrolar da guerra por isso que ela tem esse número tão significativo de cartões postais da guerra né ela expôs na exposição antropológica de 72 ela expôs vários objetos etnográficos né e aqui a questão da numismática né que você comentou são várias moedas ela tem uma um interesse muito específico assim por moedas da antiguidade assim Egito Grécia Roma dos imperadores Nero né Diocleciano Vespasiano e aqui é ela aqui é o cartão de circulação dela na exposição universal o carachá digamos assim e aqui é um dos diplomas que ela recebeu ela recebeu um diploma uma medalha de bronze e uma medalha de ouro pela sua participação como expositora né era uma mulher bem requintada assim e teve acesso né a muitas coisas ao longo da sua vida aqui a gente faz parte da exposição Rememorar o Brasil que a gente está tratando um pouco do povo brasileiro na formação do Estado-nação né que afinal o Brasil o país ele é feito a história ela é um movimento coletivo que né os os líderes políticos eles estão aí encabeçando os rumos mas quem constrói de fato esse país aí a economia faz a roda girar é o povo né então a gente está tratando aqui do povo brasileiro a mulher o negro o indígena na formação do Estado e da cultura brasileira né aqui a gente retoma um pouco dessa característica do colecionismo dele que está muito clara lá embaixo né que é a memória monárquica né um dos principais características do colecionismo do Alfredo Ferreira Laje é justamente essa ser um guardião da memória monárquica né então aqui a gente tem doações de titulares do império né marqueses marquesas aqui duque de Caxias marques de Abrantes baronesa de São Joaquim então é um pouco da memória monárquica e que o Mariano Procópio foi recebendo as doações ao longo do tempo né o museu tem essa característica né isso é uma base de relógio é curiosa a peça muito bonita né aí Luiz e Pia né é e a emblemática porque é por eles que a linhagem monárquica seguiria né continuou com a com o Pedro abrindo mão né pra se casar com a Elisabete né a princesa Isabel linda essa foto né elegante né e esse mobiliário é também do Palácio São Cristóvão os dois consoles e essa e essas colunas não na verdade o console e as duas colunas são do Palácio São Cristóvão os tremos também né Pedro I ali a gente tem o escudo né do Império aqui os fardões né também são duas peças muito emblemáticas da coleção do museu o fardão da maioridade né com 14 anos e depois o fardão do casamento com 18 anos esse essas peças é que eu comentei com você que foi uma intensa negociação e ele acionou todos os contatos as redes de sociabilidade dele pra conseguir comprar essas peças porque haviam outras pessoas digamos assim na frente dele entendeu então ele teve que correr pra conseguir fazer uma negociação pra adquirir essas peças e o Dom Pedro ele entra com essa com essa farda na coroação não é isso na coroação aqui é a da maioridade é aqui é a da maioridade e ali é a do casamento nós temos a do sagração que não está em exposição porque ela precisa ser restaurada aquela é a de sagração né aqui são leques você estava falando das carinhas dos chineses né os leques de mil faces esse aqui pertenceu a marquesa de Abrantes e aqui é o conde Motamaya que era o médico pessoal do imperador né isso com leque com casco de tartaruga né que não é muito politicamente correto hoje né mas na época não havia essa preocupação né isso é interessante que é do garantia é esse aí é do presente de casamento né Isabel e Gastão são dois né tem aqui lá são dois em Cristal Bacará presente de casamento do Gastão e da Isabel é muito incrível a coleção né aqui a gente já está caminhando para o final da exposição né fios de memória aqui a gente já começa a trabalhar algumas transformações que ocorreram ao longo da trajetória do colecionismo né com o falecimento do Alfredo em 1944 assumem como diretor a prima dele geral d'Armont e ela vai ficar na direção do museu de 1944 até 1980 e nesse período ao mesmo tempo que ela se coloca como uma guardiã dos projetos de memória do Alfredo ela se aproxima da cidade das elites locais como uma forma até de legitimar o museu na cidade juiz de fora então ela cria uma sala para o aniversário da cidade intitulada sala juiz de fora em 1950 ela abre essa sala e ela estimula as elites locais a fazerem doações de objetos sobre a história dessas famílias ou sobre a história da cidade então o museu passa a receber muitas doações relativas à história da cidade porque até então era um colecionismo mais de caráter universal e agora ela traz essa nova vertente aproximando o museu da cidade de juiz de fora vinculando um pouco a imagem do museu com a cidade então a gente tem aqui por exemplo doações das elites locais esse relógio por exemplo ele foi uma doação da família Alfield que é considerado pela historiografia tradicional como um dos fundadores da cidade ali doações também de famílias da cidade Arcuri Sureiros o projeto de construção do Cristo e aí a gente está falando um pouco da memória arquitetônica da cidade porque com a vinda do Pantaleone Arcuri para a cidade ele cria uma empresa de arquitetura você é arquiteto ele cria uma empresa de arquitetura na cidade de construção e que boa parte das memórias arquitetônicas da cidade são projetos da empresa Pantaleone Arcuri alguns artistas locais Dinah Rocha Stelling Carlos Brascher ali é Carlos Brascher e essa escultura também as pessoas conhecem pouco essa vertente do Carlos Brascher como um escultor ele fica todo emocionado quando ele vê as esculturas dele aqui a gente está tratando de uma empresa de juiz de fora muito importante para a memória da cidade nas décadas de 30 e 40 que é a Carriço Filme era uma empresa local ele era dono de um cine popular na avenida Getúlio Vargas e ele fazia pequenos cine jornais contando narrando os eventos que aconteciam na cidade ele era exibidor de filme filme estrangeiro filmes do circuito mas ele também produziu cine jornais com os acontecimentos da cidade e essa câmera é dele uma câmera de trabalho é aquela câmera que está lá com a equipe e as fotos dele vieram todas para cá em torno de 3 mil fotografias as coleções e continua ampliando na verdade com esse enfoque que a Geralda Armand que ela vai dar essa aproximação com a memória da cidade e mesmo com os grupos da direita local ela era vinculada a alguns grupos de conservadores da cidade ela cria ela cria a sala da revolução de 64 com objetos do general Mourão aqui é ela com ele é uma foto muito emblemática para a gente porque esse momento de transição de formação dela para se tornar diretora ela era responsável pelo setor que hoje eu respondo que é a biblioteca e os arquivos arquivo fotográfico arquivo histórico tem muito muito e de outros também sobrando não tem mas tem muito muitos ex-libres aqui é um pouco da formação da cultura política dela com o Gustavo Barroso ela tem uma conexão com o Gustavo Barroso eles chegaram a ter contato e um pouco da cultura política ela chegou a se candidatar como vereadora aí é Frederico Brascher irmão do Carlos Brascher aqui na subida da vila ali fora e essa última sala aqui é uma sala em que a gente está tratando das pautas identitárias dos desafios contemporâneos dos museus que apesar de ser um museu com muito acervo da elite brasileira do império a gente também tem acervo dessas vozes e a gente quer que o museu seja um pouco disso que ele seja um espaço que contemple as múltiplas vozes a contribuição de todos os povos acervo do museu acervo etnográfico de povos originários a gente a gente a gente está tratando um pouco das questões climáticas também porque o nosso parque ele tem uma função também de educação ambiental de educar as crianças de educar a população para a importância da preservação dos nossos espaços naturais ali a gente está tratando um pouco da sociedade de belas artes Antônio Parreiras que é uma uma escola de pintura bastante tradicional que existe na cidade aqui é do artista Ângelo Bigi que pintou o teto do Cine Teatro Central e aqui alguns artistas locais né que muitas vezes a gente imagina que esse tipo de obra não estaria num museu mas que a gente está aqui dando voz seja pela temática né seja pela representatividade daquele artista né essa é a parte que a gente está tratando é um núcleo que a gente chama de além do suplício né porque a gente está tratando da escravidão mas não só da escravidão a gente está tratando do protagonismo dos povos e da cultura né dos povos afrodescendentes né e aí a gente brinca um pouco com artistas né a gente faz essa essa mescla digamos assim de artistas e retratados negros né então aqui a gente tem um artista um artista branco o Bernardelli retratando uma negra aqui já é um artista negro pintando uma alegoria de uma mulher branca que é o Oscar Pereira da Silva Horácio Hora Horácio é Horácio Hora ou Tono aqui é um artista local seu Valdir alguns instrumentos de suplício que a gente tem aqui mas a gente quer dizer isso né que a cultura negra não se restringe a escravidão que existe um protagonismo nas artes na cultura é existe uma luta né dos movimentos negros por igualdade de direito por cidadania aqui também é um artista negro Estevam Silva ele é um líder de quilombo que a gente conseguiu identificar essa foto dele recentemente ele não tinha ele era tratado como um tipo da Bahia mas na verdade ele nem é da Bahia ele é o Benedito Meia Légo um quilombola muito importante do Estado do Espírito Santo a gente conseguiu a identificação dessa foto há pouquíssimo tempo aqui a gente mostra um pouco das produções do museu do museu como um espaço de conhecimento de propagação um espaço não formal de educação mas que produz conhecimento a partir do seu acervo e dos diálogos com o público e a gente termina a nossa exposição com uma um poema do João Cabral de Melo Neto porque ele fala dos fios que um galo sozinho não tece um amanhã então a gente quis usar essa metáfora da tecidura dos fios e ele fala que de uma tenda onde entrem todos que é o museu que a gente acredita um museu que possa ser uma tenda onde todos possam entrar com as múltiplas vozes esse é um poema claviculário do historiador nosso colega aqui ele gosta de fazer aldravias que são esses poemas com uma uma frase uma palavra só que é um gênero literário aldravia as chaves é é um poema claviculário chaves trancadas portas abertas memórias encadeadas ele quis fazer uma uma poesia sobre sintetizando um pouco da nossa ideia da coleção e do museu que a gente quer e usando peças do museu sim as chaves são do museu muito legal e aí pessoal gostaram do vídeo espero que sim o espaço é maravilhoso o parque é lindíssimo tem mais histórias para contar quem sabe num outro vídeo numa outra visita eu conte mais a respeito do local para vocês tá bom até o próximo vídeo não esquece de deixar seu comentário embaixo um abraço até mais